Tá gravando, tá gravando Tá gravando, irmão? Tá gravando, irmão, olha lá como é aqui Oi, gente, eu sou a Barbie E essa é minha irmã, a Barbie Aqui é a Barbie Almondinha E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês A gente lavando o carro da Barbie, gente Com tudo que ele tem direito Sabonete, sabão, entendeu? Balde, água, mangueira Eu tô lá na garagem da Barbie, irmão O que a Barbie compra com quem sempre vem aqui Ih, o carro vai ficar no cheiroso dos esposos, irmão É isso aí, daqui a pouquinho eu tô saindo de novo Oi, irmão, vai sujar tudo de novo Então já vai deixando muito like Chuva de like pra Barbie Almondinha E também já vai inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá afim de se divertir comigo Foca no vídeo Oi, irmão, tô vendo aqui que é o gulubão que a gente tá Vamos tirar uma foto da gente limpando o carro Assim, coisa que a gente tivesse limpando o mesmo carro, sabe? Todos os direitos Peraí que eu vou sair fora desse carro pra gente tirar uma foto bem bonita, gente Vamos tirar foto, gente? Vamos lá, irmão Tô na posição pegando o bronze Aí a gente coloca aqui, ó, esse balde perto Pra eu definir que tá limpando bem o carro Essa aqui vai diretamente pra Barbie Essa é pra você, Barbie? Segura aqui, é bom Viu, irmão? Vamos tirar mais foto, mais foto Vamos ver Agora vai Aí, irmão, é que você tá gravando esse momento, hein? Ih, tô gravando tudo A Barbie vai falar Nossa, as meninas E para o meu carro direitinho E sempre ela vai emprestar o carro pra gente Então ela vai saber que a gente é das cuidadosas É, das cuidadosas E que a gente é das caprichosas Aí, irmão Vamos tirar agora com o balde na mão Vamos lá Faz assim, irmão Cara de quem tá entendendo nada Cara de quem tá tentado de limpar o carro Ai, irmão Eu acho que essa ficou boa Essa eu vou enviar pra Barbie Essa vai direto pra Barbie Hashtag limpando o carro Sozinha Olha, minha Sozinha não é limpo aqui, não É pra juntar, né? Ah, é Então vamos colocar Então vamos criar aqui Pera aí Hashtag limpando o carro Das cansada Mas com o futuro Aí, essa vai ficar boa Que eu vou aparecer também, irmão Ah, não, não Vou tirar outra foto, então Se você vai aparecer Tem que ter outra foto, né? Uma foto com a minha irmã do meu lado Isso, eu tô com a bucha na mão Ele tá segurando a bucha na mão Então joga ela pra cima Olha essa selfie, gente Ó, irmão Já tá tirando foto Esquecendo de limpar o carro, irmão Irmão, ó, irmão Agora vamos lá limpar o carro Já tô aqui ligando Um das mangueiras Vou lá pegar a mangueira Viu, irmão? Tô indo lá, hein, irmão Vai aí saindo fora do carro Vai vendo aí o que a gente faz Por onde a gente começa, irmão Tampar água e tudo E guardar dentro da garagem Como é que a gente faz? Pega a bucha, irmão Olha, velho Tem um pouco de um pouco de carro Eu vou passar Vou deixar a frente do carro Que a gente vai tirando Essa sujeirinha do pãozinho Ai, então vai tirando Vai tirando Que eu vou encher o molde de água Traz os quatro moldes de água Ai, eu tô tentando Eu tô tentando Eu vou cair de molde Gente, amor A Alemé é assim Ela é simples Desenvolvendo nada Olha só Sempre desatrapalhando Falei com ela Deixa eu passar a bucha E não põe ela Buscar os moldes de água Pra mim Tá sempre me ajudando Porque é minha irmã Minha irmã Sempre me ajuda em tudo Gente Mas só Que a mamãe fica gritando Ela não entende Eu tô aqui Eu tô pegando Olha lá Vai gritando lá Irmã, traz um balde cada vez É muito peso pra você Ai, gatinha Ai, irmão Eu tô levando tudo de uma vez Se cair A gente não levanta Porque segura aqui a bomba Lembra, minha irmã? Eu vou mostrar Fica encarregada Toda vez de uma vez É porque é pediço Olha, irmão Ah, porque eles cansaram É Tá correndo logo aqui Eu levo a calar Tô pensando Segundo o balde mesmo Irmã E caiu água no chão Olha, irmão Tem que você tá Descuidadosa com a bucha Irmão Não te desreveste não, irmão Aqui, ó Mais baldes de água Preciso tudo de uma vez só Tô vindo com outra remessa, irmão A água E vai cair água no chão, irmão Eu vou colocar aqui do lado Pra poder te ajudar, irmão Olha como eu sou uma irmã boa Eu tô te segurando Matando Você tá aí pegando Mais água, irmão Mais água, irmão Eu tô matando Olha só, irmão Vamos lá pegar mais Que você vai aqui dividir Olha, olha Ela fica bem Olha, tá Tira toda a coisa Não pode Olha, irmão Me dá esse negócio Que foi melhor que você Me dá esse negócio Pra cá É onde Ah, lá A manhã Que meu bom negócio Pega Olha, gente Que isso aqui é verdade Tem água Derramada no chão Olha, ela jogou Muita água no chão A minha mãe É muito Dada de trabalhada Aqui, gente Vai só Que aqui Os baldes Já tô tudo cheio De novo De água Tá entendendo Porque eu derrubei Mas eu mostrei Os baldes Tudo bonitinho Aqui, ó Baldes De água Carro Tá caindo água No carro Tô aqui, ó Com uma buchinha O que? Das esperta Lavando já Tudo bonitinho Olha, irmã A gente vai até Pra ir pra cá Vamos fazer o nosso Lava jato Eu lavo o carro Eu lavo o carro Eu lavo o carro Eu lavo o carro Não sei como é que você fala Dá tempo Pegar um bobo Eu lavo o carro Pegando o bobo A gente já lava o carro Você tem um bobo, né, irmão? É, mãe A gente não tem muito Eu lavo o carro Eu lavo o carro Olha só Olha como é que eu lavo as espertas Gente, olha só Olha na comunidade A gente vai lavar os carros também Aham, a gente fala Mas que moço A gente tá arrumando o cabão E a gente manda o carro Tudo certo, gente Estava tudo certo E ele saiu o que? Satisfenço Saiu muito satisfeita, né, irmão? Mamãe comprou três baldes Tinha um tempo que saía gritando De tão feliz que tava, gente Sim Mas comprou três baldes Duas casas De sabão de pó E duas ruas É, porque ali a gente fez a vida É, a gente fez a vida A gente tirava a mamãe Que eu tirava pra gente dar nada É, agora eu lavo o vidro Sem preocupação Sem preocupação Vamos deixar que não manchar, não, gente? Se manchar, irmão A gente foca muito pra gente Não deixa não, irmão Só a gente não jogar daqui, gente Jogar só um sabão neutro Irmão, vou lá pegar mais água, irmão Tá precisando pegar Sabonete e sabão, tá bom? Sabonete e sabão Sabonete não, irmão Nunca vi ninguém mais uma cara Com sabonete Sabon neutro Ah, irmão Mas você aqui pega um sabonete e sabão? Ah, gente Ela é assim Ela erra os nomes da folha Ela fala que sabonete e sabão É uma renom Gente, sabonete Sabonete Aí, irmão Você acha que eu devo tampar A água do balde toda No carro, assim Na frente? Ah, mamãe Eu acho que pode tampar Porque a gente sabonete todo Ah, então eu vou tampar o balde de uma vez Espera aí que eu vou tampar Ô, mamãe Não é assim não, irmão A só é fazer o balde não Ah, o balde não É que assim vai mais rápido, irmão Eu tô querendo entrar logo Pra mim de casa Ah, também Porque eu não ia entrar logo Irmão, eu tomo o bullying Obrigado Também de novo Estão lá de boa No canal no YouTube Assistindo Me aqui encerrando Aham Irmão, você passou protetor? Senão eu ia ficar toda queimada Eu passei Eu também Então a gente vai dar desprotegida Oi, irmão Tem que limpar aqui A barba aqui Essa parte aqui é a principal Tá mostrando a barba aqui Mas a gente tem que lustrar Lustra aí, irmão Lustra aí Pra poder ficar bem Viu, gente? Como é que rapidinho A gente tá conseguindo limpar o carro da Barbie Gente Falou com a Eléia Com a Amandinha Tudo rapidinho Viu, rapidinho A gente tá conseguindo limpar o carro da Barbie É lindo, gente Esse carro só podia ser de quem Da Diva Da Barbie Diva aí na zona Marcos Aliás, olha, gente Carro encerado Limpinho Acabamos de lavar tudinho Gente, olha como é que ele ficou desistoso Gente, como é que tá a minha Não tem uma manchinha sequer Olha o brilho natural Parece que acabou de sair da loja A gente inserou ele todinho Lavou ele todinho Olha que coisa mais linda Segura que é bomba Com a gente é assim Carro encerado É isso aí, gente Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no meu Instagram A gente chama a Yasmin Fernandes Que me fica Tamo junto A Yasmin Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Beijo da Barbie Leleia Beijo da Barbie Beijo da Barbie Amandinha Vamos pra lá logo, Leleia Vamos assistir logo Tchau, gente Tchau O da Velha É um balde na frente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau